Ai, cheira a boneca, que boa! Oh meu Deus, a pessoa já não sabe o que é isto. Olá pessoal, eu sou o Vitrian, Crowversion, e... Bem-vindos à casa dos Creus e Gatos! Hoje é dia de mais um unboxing! Eita, aleluia, glória, 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 terra! E hoje trago-vos uma boneca velha. É, é uma boneca bem antiga. Esta é uma Barbie, portanto, já estou a fazer. Um Spotter's Echo, de 2007, de um filme super, super conhecido, da Disney. Que eu agora, ao certo, não me lembro de quando é que foi feito. Que é aqui do nosso famoso filme, Mary Poppins. Mary Poppins. The fabulous adventures of the world's most charming and delightfully eccentric heroine. Starring the toast of Broadway's musical stage, the incomparable Julie Andrews. And America's fabulous funny man, Dick Van Dyke. As you've never seen him before. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. Yes, the wondrous and magical ways of Walt Disney's Mary Poppins. So completely and so hilariously discombobulate the family with whom she comes to stay. In such delightfully amazing ways. Their lives are never again quite the same. So, we're gonna get the same. This is a box of Barbie's. The Jules Andrews, in shape, Mary Poppins. So, this box is the style of Vitrine. E assim já à primeira vista parece que ela tem um monte de detalhos e que a qualidade é bastante boa. O fundo também está super engraçado. Tem aqui o cabelinho onde ela estava sentada, lá no carrossel. Tem ali atrás desenhada a menininha de quem ela toma conta. E aqui em um cantinho vamos encontrar o centro do carrossel. Apesar de ser tudo de papel, está tudo muito giro. Pronto, não é sequer uma coisa já velha. Na parte de trás da nossa caixa vamos encontrar algumas fotografias da nossa Mary Poppins. E uma pequena descrição sobre a nossa Barbie. Olha então, se quiserem procurar, podem procurar por Mary Poppins Barbie ou então pelo número da Mattel. Que neste caso é o M0672. Vamos então abrir aqui a nossa Mary Poppins, a tirá-la da nossa caixa. E hoje temos uma maldição do lacre. E a gente já volta, ok? Até já. Olhem que fofura que é esta caixa. Apesar de ser toda de papel. Sou adorbo! Ah pá, está tão amorosa a caixa. Olha lá. So cute! Eu vou mandar suavemente para o poço. Ok! E após 300 lacres já temos aqui a nossa Mary Poppins solta da sua caixa. E realmente, é assim, a qualidade nesta boneca é uma coisa idiota. Mas a gente já vai ver com o pronó. Primeiro temos aqui a nossa... Olha então, temos aqui 3 lacres na tola da nossa Mary Poppins que vamos ter que tirar. Ok, então, 3, 2, 1... Uou, saíram todos à primeira! Isto deve ser sido um caso único na minha história de remoção de lacres. Consegui tirar 3 lacres ao mesmo tempo, sem partir nenhum. Ora então, aqui a nossa Mary Poppins é giríssima. E eu até estou com pena... Do que é que eu vou fazer com esta desgraçada depois? Sorry, Miss Andrews. Ora então, aqui a nossa Mary Poppins traz então um vestido de verão. O tecido é bem fininho, branco, com umas flores. Muito parecido com o que ela realmente tem no filme. O vestido tem uma gola alta, com uma fita vermelha e umas rendas. Tem um babete também branco e também com uma fita, mas desta vez em tom de pele. Ela tem um corpete vermelho. A parte de baixo do vestido tem uma saia meio rodada. A saia tem aqui uns lacrotos vermelhos, pequeninos. E aqui, preso à nossa saia, traz então o chapéu de chuva dela. Então aqui com a cabeça do papagaio, da araba, o que é que é isto? A saia tem algumas camadas, portanto tem aqui esta primeira de cima, tem uma outra branca por baixo e ainda tem uma terceira que é o que lhe dá o volume. Portanto, traz aqui tipo uma espécie de um saiote por baixo, em que a ponta é assim, cor de pele, como o efeito que vem aqui no babetinho que ela tem em cima, com umas rendas na ponta. Ela traz umas botas de cano médio, brancas, aqui com uns pequenos detalhes em cima. Ela traz também umas luvas nas mãos e são luvas mesmo, portanto isto sai e nós vamos tirar depois. E finalizamos o nosso outfit com um chapéu de verão, de renda e com umas pequenas flores em cor de rosa no topo. Ora, vamos então despedir aqui a nossa Mary Poppins para vermos melhor as suas articulações, como sempre. E a gente já volta, ok? Até já! Ora, então já temos aqui a nossa Mary Poppins sem a sua roupita. E ela traz conequitas, portanto a nossa Julie Andrews não é porca, traz umas conequitas da minha avó. Mas pronto, traz as suas conequitas, não é? Já, agora deixem-me só falar aqui uma coisa sobre o vestido. Pronto, como eu vos estava a dizer, o vestido parecia-me que era uma peça só e realmente é, ok. Portanto, é super fácil de tirar, tem aqui umas molinhas atrás e o vestido na parte de cima, portanto aqui na parte do peito. Vocês não estão a ver nada por isso está branco, mas traz aqui também um, como é que se chama? Tipo um revestimento por dentro, portanto não é só este tecido direto na boneca. Tem aqui um revestimento em branco. Obviamente que este tipo de coisas já não se fazem, não é? Portanto, enfim, é engraçado, o vestido memorizou os 13 anos em que esteve nesta posição, então eu tirei da caixa e ele continuou assim a dizer adeus. Ora, a nossa caixa, como tínhamos também a referência, traz então aqui o certificado de habilitações da nossa boneca e um stand, ok? Este é branco. Tirando aqui as bonecas da avózinha, a nossa Mary Poppins até é bastante articulada. Eu pensei que ela tinha aqueles corpos antigos das bonecas que estão assim, mas não, olha, enganaram. Olha então aqui, a nossa Mary tem articulação na cabeça, como praticamente todas as bonecas da Mattel, portanto ela gira a cabeça e roda a cabeça. Diz lá, Mary. Exato, muito linda, até elas já sabem que é um momento exercista. Ela tem articulação no ombro, portanto ela abre o braço e roda o braço, ok? Tem articulação no cotovelo, mas não tem no pulso. Mas tem articulação aqui na sua cintura, portanto ela consegue fazer aqui uma rotação na sua cintura. Depois tem ainda articulação nas pernas, portanto ela abre as pernas bastante bem. Para os lados, para a frente, portanto a nossa famosa esbarigata. E depois tem articulação aqui no joelho, ok? No tornozelo não tem. Então, agora, em vez de vestirmos a nossa Mary Poppins, A nossa Mary Poppins vai fazer uma viagem até Cascais e vai para a Micas Blyde. Portanto, a Micas vai-me fazer aqui um reroute na nossa Mary Poppins. E agora vocês estão a perguntar... Mas o que é o reroute, Blitriane? Ok, o reroute é tirar o cabelo todo desta boneca, toda ou parte, conforme for o intuito que se quer, não é? Neste caso, vai ser todo. E voltar a implantar novo cabelo, com a cor que a gente quiser, com a qualidade que a gente quiser. Há uma série de cores, uma série de qualidades. Claro, normalmente, quanto mais caro, melhor, não é? Mas, pronto, é isso que a nossa Micas nos vai fazer aqui, a nossa Mary Poppins futura Celine Dion. Então, agora a gente vai-vos deixar, ok? Vamos aguardar que a nossa Mary lá chegue, que seja reroutada, que volte de novo. E depois nós voltamos a gravar o resto deste review e unboxing da nossa Mary Poppins, ok? O que vale com as novas tecnologias, a gente vai fazer assim e já está. Querem ver? Ora, e já estamos aqui de volta com a nossa Celine Dion. Ela está assim, meio a olhar para cima, mas é mesmo tipo de voice, ok? Tipo... A nossa Mary Poppins, com o reroute da nossa Micas Blights, ficou tão assim, super, super gira. Ela usou dois tons diferentes para fazer aqui o nosso reroute. Portanto, usou um louro assim, um louro dourado e um castanho outonal, assim, um castanho meio ginger, que acho que super combinou bem com aqui, com a nossa Celine Dion. Eu ainda não lhe lavei o cabelo, ok? Portanto, ainda está assim, meio desmodelado, mas como ela já tinha risco ao meio, achei que até nem ficava assim, mal de tudo. E como também estava com alguma pressa para vermos mostrar aqui a nossa Celine Dion, que estava super hipermarga, contente, também não quis lavar. Eu troquei o corpo dela, como podem ter visto, não é? Porque ela já não está articulada, ou não tão articulada. Eu optei por colocar-lhe o corpo de uma Cinderela qualquer, que eu tinha para aí, já não lembro qual é, mas é do filme da Cinderela. Porque achei que os braços tinham um movimento super interessante aqui para a nossa Celine Dion. Achei que ela estava assim com o ar de quem está a dar um concerto. Coloquei-lhe este vestido azul petróleo, assim com uma mini saia bem Celine Dionesca, que acho que também ficou super, super cute aqui na nossa Celine Dion. Este vestido foi uma amiga minha que fez, portanto não existe para compra, ok? Foi a minha amiga Anna Elicon Rose, que vive em Itália, que fez aqui o meu vestido. Eu coloquei-lhe aqui uns brincos pretos assimétricos, que na verdade são da nossa Monster High Gárgula, que agora não me lembro o nome. E finalizei o outfit aqui com uns sapatos em prata, portanto assim uma coisa bem concerto mesmo. Bem concerto. Eu ainda lhe coloquei na sua mãozinha, por acaso até ficou, como ela tem assim um dos dedinhos afastados, ainda lhe coloquei o microfone da nossa Monster High Gárgula, que era o único que eu tinha assim à mão. Ora, então o que é que acharam aqui da nossa Celine Dion ex-Mary Poppins? Eu acho que ficou super, hiper, mega fofa. Como já passou há algum tempo, eu entretanto arranjei outra Mary Poppins bem morta. Bem morta, meu Deus do céu, assim uma coisa que não lembra a ninguém. Fizemos então aqui uma outra versão da nossa Celine Dion. Esta não tem o riruto, ok? Eu simplesmente lavei o cabelo e ela ficou até com um cabelo bastante simpático. E pedi ao nosso querido Radilec, que vocês já conhecem, já viram aqui um dos trabalhos dele. Mas se não se lembram, vou deixar aquele lindo e maravilhoso homem aqui em cima, no izinho, para vocês reverem o review do boneco que nós fizemos sobre o nosso Radilec. Ora, então o nosso Radilec fez aqui o vestido do My Heart Will Go On, da nossa Celine Dion. E está assim a roçar o maravilhoso. Assim, o maravilhoso. Portanto, nós temos um vestido branco, destino por baixo, com um vestido transparente cheio de brilhantes por cima, que está, então, este ar super, super giro. As mangas são transparentes, exatamente como a do videoclipe. Também tem aqui um rebordezinho no peito, do mesmo tecido, exatamente como a do videoclipe. E ficou assim maravilhoso. Maravilhoso. Portanto, ela foi direta para a minha vitrine Radilec. É claro. Ora, então, temos aqui duas opções de Celine Dion. Portanto, uma Celine Dion morena My Heart Will Go On e uma Celine Dion versão concerto. Eu estou bem happy. Bem happy. Gosto, gosto muito. Sim. Oh my God, they are twins! That's my boy. E pronto, pessoal. Foi aqui o nosso review e unboxing da nossa Mary Poppins, que afinal até era Celine Dion. Como sempre, não se esqueçam de deixar o vosso like ou o vosso dislike aqui no nosso vídeo, o que é super, super importante para o progresso do nosso canal. Não se esqueçam também de desativar aqui o badalo para poderem receber as notificações sempre que sai um vídeo da nossa casa dos 13 gatos, ok? Normalmente recebem por e-mail ou também na app do YouTube. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo também todos os comentários que quiserem acerca da nossa Mary Poppins, da nossa Celine Dion My Heart Will Go On version e da nossa Celine Dion Concerto version. Temos três meninas diferentes hoje para deixar aqui comentários em baixo. Toca, toca, toca aí e a escrever e a deixar todos os vossos comentários. Como sempre, vou deixar também aqui todas as redes sociais da casa dos 13 gatos, onde principalmente no Instagram, poderão encontrar pequenos spoilers sobre o vídeo que vai vir no próximo domingo, ok? E pronto, já sabem, eu sou o Vitriano e vão ficar afiados à vossa espera no próximo vídeo da casa dos 13 gatos. Até lá, um beijasso! Olá pessoal, eu sou o Vitriano, versão Crow. Tem aquele cheiro bom das Barbies antigas. Eu sou fucking happy! Olá pessoal, eu sou o Vitriano, versão Crow version. A parte boa de gravar estas coisas, só daqui para cima, é que não precisamos estar vestidos da parte de baixo. Olá pessoal, eu sou o Vitriano, versão Crow version, Crow version, Crow version, Crow version, Crow. Quem é que não gosta da Celine Dion? Quem não gosta? Põe aí o dedinho no ar quem não gosta da nossa Celine Dion que quer saber. Vamos já converter essa pessoa.